A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Sou a Tia Denise, nós estamos aqui iniciando mais um trimestre da nossa classe de uniores. Nesse trimestre nós vamos falar sobre a vida de Jesus. E para começar a nossa lição de número 1, vai falar sobre o nascimento de João Batista. O nosso textuário diz assim, Vamos repetir uma vez junto com a tia, para a gente memorizar? Ele me escuta quando peço ajuda e atende as minhas orações. Salmos 6, versículo 9. A nossa história vai falar sobre o nascimento de João Batista. Então começa lá com o pai e a mãe dele. Zacarias e a esposa Isabel, eles viviam uma vida correta diante de Deus. Eles obedeciam a todas as leis e os mandamentos do Senhor. Apesar de serem casados há muito tempo, eles não tinham filhos, porque a Isabel não podia engravidar. E os dois já estavam muito velhos. Então um dia, Zacarias estava lá no templo, porque ele era sacerdote. E de repente um anjo apareceu para ele, bem na frente dele assim. E aí o anjo disse para ele que a Isabel teria um filho. E que o nome do menino seria João. Que esse menino seria um mensageiro que prepararia o caminho para a chegada de Salvador. Ele não deveria tomar nenhuma bebida com álcool, pois seria cheio do Espírito Santo. E levaria muitos israelitas de volta para Jesus. Então esse menino, ele deveria ser como foi Sansão e também Samuel, o profeta Samuel. João Batista, ele também seria um nazireu. Que era um voto de consagração a Deus. Então para poder cumprir esse voto, a pessoa não poderia tomar bebida forte ou vinho. Não podia cortar o cabelo e também não podia se aproximar de cadáveres. E esse voto, ele poderia ser por toda a vida, como aconteceu com Sansão. Ou por um período de tempo. Então, não se sabe assim na história quando essa prática começou. Mas os nazireus, eles continuaram a existir até os tempos do Novo Testamento. Então, o anjo fala para Zacarias que o filho dele seria um nazireu. Não deveria tomar bebidas, nem cortar o cabelo, nem ter contato com cadáveres. E aí, ao escutar isso, o Zacarias fica desconfiado, né? Porque ele já é uma pessoa de idade, a Isabel também. Aí ele pergunta, como é que eu vou saber se isso é verdade? Eu estou muito velho e a minha esposa também. Então, o anjo responde para ele, né? Que pelo fato de Zacarias não ter acreditado na mensagem, ter ficado com dúvidas, ele ia ficar mudo até o filho dele nascer. Então, quando Zacarias sai do templo, ele não podia falar. Ele só se comunicava por sinais. E aí, o Zacarias voltou para casa e pouco tempo depois, a Isabel ficou grávida. E aí, quando chegou o tempo certo, ela deu a luz ao menino. E aí, no dia da circuncisão dele, que é feita lá no oitavo dia de vida da criança, que é um símbolo da aliança de Deus com o povo de Israel, até hoje eles praticam isso. Quando eles perguntaram qual seria o nome da criança, Isabel respondeu que ele se chamaria João. E aí, eles perguntam ao pai do menino, ao Zacarias, né? Como que seria o nome do menino? Aí, Zacarias pede uma tabunha e escreve o nome do menino. Ele escreve o nome dele e é João. E no mesmo instante, o sacerdote voltou a falar. E aí, ele começa a louvar a Deus. Por quê? Porque Deus atendeu as orações dele e atendeu as orações da Isabel. Porque a Isabel, ela orava muito e pedia a Deus, da mesma forma que Deus tinha feito com Rebeca, que Deus tinha feito com Ana, que desse um filho a ela, mesmo ela sendo estéreo, né? Não podendo ter filhos. E Deus atendeu o pedido deles, não no tempo deles, no tempo de Deus, né? Então, Deus cumpriu com o propósito dele. No tempo dele, veio João Batista para anunciar o Salvador. Então, as nossas orações, elas são mais do que só dizer a Deus o que nós precisamos ou queremos. É a forma mais humilde que nós temos de reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Deus, ele sempre ouve as nossas orações, ainda que pareça que ele não está ouvindo. O silêncio de Deus ou a demora em responder, não é uma indicação de que Deus não está nos ouvindo. Ele apenas tem o tempo certo, né? Para realizar os propósitos dele nas nossas vidas. Então, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Porque como diz lá na Bíblia, há tempo para todas as coisas, né? Debaixo do céu. Então, a gente vê que quando foi dito para o Zacarias que ele teria um filho, ele duvidou da palavra do anjo. Só que sobre a perspectiva humana, né? Sobre a visão humana, as dúvidas do sacerdote, elas eram compreensíveis. Porque ele já estava velho e a Isabel também. Mas, a gente tem que lembrar que com Deus, tudo é possível. Então, embora o Zacarias e a Isabel, eles tivessem já passado da idade de ter filhos, Deus lhes concedeu um. É fácil entender o que Deus propõe o tempo dele? Não, né? Porque nem sempre é fácil entender o que o Criador quer fazer em nossas vidas. Mesmo o povo de Deus, às vezes, comete o erro de confiar no seu intelecto, na sua cabeça, né? Na sua experiência, em vez de confiar no Altíssimo, né? Às vezes, fala, ah, porque, ah, eu já tenho experiência com isso, ah, eu já sei como é que é. Então, esquece de confiar em Deus e confia no homem, né? E lá na Bíblia fala que nós não devemos confiar em homens, em carros, em cavalos, mas somente na palavra de Deus. Então, quando você for tentado a pensar que alguma das promessas de Deus é impossível de ser cumprida, lembre-se da obra dele ao longo da história. O poder de Deus, ele não é limitado por uma perspectiva estreita e nem atado às nossas limitações humanas. Então, tem que confiar completamente no Senhor. Nós temos exemplo disso, da lição que nós estudamos no trimestre passado, né? Das vitórias do povo de Deus, desde que eles saíram lá do Egito, até eles chegarem na Terra Prometida, Canaã, eles estavam passando muitas dificuldades e venceram sempre na oração, né? Deus sempre levantou alguém para lutar por eles e para fazer eles vencer. E aí, agora, a gente vai conhecer a vida de Jesus, né? Como foi. E o João Batista, ele nasceu antes porque, por meio dele, muitas vidas seriam salvas e creriam no Salvador. Então, João Batista foi um personagem muito importante da história, da Bíblia de Jesus, né? Porque ele quem batizou Jesus nas águas e, pelo exemplo de vida dele, por ele se comportar como uma pessoa crente, santa, né? Ele trouxe muitas vidas a Jesus. Ele começou a abrir o caminho, né? Para a chegada do Salvador. Então, é isso. Na próxima lição, nós vamos conhecer mais um pouco a respeito da história de Jesus. Vamos orar para encerrar a nossa lição? Vamos lá? Fecha uns olhinhos junto com a Tia e vamos orar. Papai do Céu, obrigada, Senhor, por mais uma lição, Senhor, por mais um que o Senhor toque no nosso coração, Senhor, venha falar conosco, derramar Tua misericórdia sobre nós, para que possamos ser, Senhor, firmes, confiantes na Tua Palavra, Senhor, no que Tu tem para cada um de nós, sabendo esperar o Seu tempo, confiando no Seu tempo, porque Tu sabes o que é melhor para cada um de nós, Senhor. Seja conosco, Pai. Não nos desampara. Nos abençoa, Senhor. Encha nossa vida de fé, de esperança, de paz, Senhor. É o que eu te peço. Amém. Beijo da Tia Dê, fiquem com Deus e até a próxima aula.